Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Essa passagem diz o seguinte, Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. É aquela passagem que a maioria das pessoas conhecem do Evangelho, onde Jesus dá aquela determinação de perdoar setenta vezes sete vezes. É uma passagem bem interessante, porque mostra, deixa bem claro nessa passagem, a importância que Jesus dá ao perdão. E quantas vezes devemos perdoar aquelas pessoas que nos cercam. Então é muito interessante isso, a gente precisa realmente atentar bastante para esse estudo de hoje, porque o mundo cada vez mais precisa de perdão. O mundo, precisamos cada vez mais trabalhar o perdão em nossas vidas. Porque está bem difícil de a gente viver num mundo onde o perdão está sendo deixado de lado muito mesmo. Então vamos estudar essa passagem, vamos tentar entendê-la, para que a gente tente daqui para frente colocar em prática isso em nossas vidas. A primeira palavra-chave é perdão. O verbo hebraico, perdoar, é usado apenas com respeito a Deus perdoar a um pecador. O termo grego, afiemi, significa literalmente deixar ir. Olha só, a palavra aqui que a gente encontra, porque quando a gente fala no hebraico, são palavras que a gente supõe que tenham sido usadas, porque a gente só tem evangelho em grego. Em grego coinec é o grego clássico. Então, a palavra que a gente encontra lá, afiemi, significa literalmente deixar ir. Deixar a pessoa ir em paz, sem que a gente fique com ressentimento, sem que a gente fique com perseguições. Segundo a lei de Deus, dada a nação de Israel, conforme se entende isso no Velho Testamento, Para que alguém que pecou contra Deus ou contra seu próximo, tivesse seus pecados perdoado, ele primeiro tinha de retificar o erro, conforme a lei prescrevia. E então, na maioria dos casos, apresentaram uma oferta de sangue a Deus. Isso está em Levítico, capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Daí o princípio declarado por Paulo, sim, quase todas as coisas são purificadas com sangue, segundo a lei, e a menos que se derrame sangue, não há perdão. Ele falou isso em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22. Gente, o sangue que se fala aí era o sacrifício dos animais. Era o cordeiro, era a pomba, eram esses animais que eram dados em sacrifício, e não em sacrifício humano, entendam bem isso, não é o sangue humano. Na realidade, o sangue do sacrifício de animais não podia tirar pecados e dar à pessoa uma consciência perfeitamente limpa. conforme a gente vê também em Hebreus, no capítulo 10, versículo de 1 a 4, no capítulo 9, versículo 9, versículo 13 e versículo 14. Em contraste, o predito Novo Pacto trouxe possível o verdadeiro perdão, baseado no sacrifício resgatador de Jesus Cristo. Isso aí é um entendimento que a gente encontra na Igreja Católica, nos evangélicos. Eles acreditam que Jesus tirou o pecado do mundo. E eles se baseiam em Jeremias, capítulo 31, versículo 33 e 34. Em Mateus, capítulo 26, versículo 28. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Em Carta a Éfeso, capítulo 1, versículo 7. Jesus, mesmo enquanto na terra, por curar um paralítico, demonstrou que tinha autoridade para perdoar pecados, conforme em Mateus, capítulo 9, versículo 2 a 7. Porque naquela passagem ele fala assim, o que é mais difícil, perdoar um pecado ou dizer, levanta-te e anda. Aí Jesus manda ali o paralítico andar. Então ele demonstrando que ele também, porque no início ele fala, teus pecados estão perdoados para o paralítico. Mas aí não era, no caso, não significava que o indivíduo estava sendo isento dos seus pecados, mas que ele já tinha quitado os seus débitos junto à humanidade, junto às leis divinas. E não que Jesus estivesse dando o direito dele ali de abrir mão de pagar isso. Quando Jesus disse que os teus pecados estão perdoados, é porque ele já havia quitado o seu débito. Jesus não o liberou. A gente não pode pensar nesse aspecto, não. A igreja católica, os nossos irmãos evangélicos, acreditam, sim, que Jesus pode pegar um pecado, por pior que seja, e dizer, ó, não precisa pagar nada, você está livre. E a gente sabe que não funciona bem assim. E aí vamos lá à passagem. Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? E que eu lhe perdoe, ou eu lhe perdoarei? Alguns intérpretes acham que esse texto inclui a parábola do credor incompassivo. E é paralelo a Lucas, capítulo 17, versículo 3 e 4. E que se deriva da fonte informativa Q. Eles acreditam que tanto Mateus quanto os outros sinóticos copiaram da mesma fonte, seria a fonte Q. Nesse caso, a forma original dessa tal fonte Q teria sido mais bem preservada por Lucas, ao passo que Mateus teria expandido o material, especialmente ao utilizar-se da parábola do credor incompassivo, que teria sido apropriada a fim de ilustrar o princípio do perdão entre irmãos. É, eu sempre gosto de dizer o seguinte, Mateus é a fonte mais fidedigna entre Mateus, Lucas e Marcos. Porque Mateus foi testemunha ocular. Ele viu as coisas acontecerem. Lucas e Marcos escutaram de alguém contando. Então é claro que Mateus, segundo o próprio Paulo, Emmanuel fala lá no livro de Paulo de Tarso, que ele havia recebido os manuscritos de Levi e Mateus quando ele faz a sua reforma. Então naquela época já tinha, Mateus já vinha escrevendo. Então a gente sabe que ele é o primeiro evangelista baseado nisso. E claro, identa a lógica. E assim, os canões, segundo está dito pelos historiadores, pela igreja católica, inclusive, é que eles estão em ordem de que foram escritos. Tanto é que o último dos quatro evangelhos é o de João, que escreveu aos 80 anos, o último. E que o primeiro seria ter sido Mateus. E a gente na doutrina espírita concordamos plenamente com isso. Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Conforme foi registrado no evangelho de Lucas, a apresentação desse mesmo princípio, embora ilustre a mesma verdade, é bastante diferente. Lucas, no capítulo 17, versículo 4, diz o seguinte. Se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes viver contigo, dizendo, estou arrependido, perdoe-lhe. Mateus diz, até setenta vezes sete. Vejamos que tem uma diferença aí. É bem diferente. E todas as traduzões usadas nesse comentário, para fim de comparação, tem essa mesma fórmula, excetuando-se uma tradução só. Ainda que algumas autoridades e intérpretes pensem que o número possa ser setenta e sete vezes, seja sete vezes por dia, no dizer de Lucas, seja setenta vezes, como talvez seja o sentido de Mateus, ou seja, setenta vezes sete, que daria um número muito maior, como a maioria das autoridades acha que Mateus escreveu, o sentido é idêntico, que não há limites para o perdão. O sete, na literatura judaica, significava infinito. Tinha essa visão. Quando eles usavam o sete, porque era uma coisa que não tinha como ser mensurada. Então, quando Jesus fala de sete, setenta vezes sete, significa que é infinitamente. Você deve perdoar sempre. Não existe contagem máxima de perdão. O perdão tem que ser aplicado sempre, em todas as condições, mesmo que seja sobre o mesmo erro. O indivíduo volte a cometer várias vezes o mesmo erro, e você deve perdoá-lo sempre. É isso que Jesus nos fala. Fica com cada um, cumprir ou não. É com o indivíduo e Jesus. Jesus mandou perdoar. Se o indivíduo não quiser perdoar, é com ele e o Cristo. Nós devemos seguir o Evangelho segundo o nosso Senhor Jesus nos orientou. e ele nos orienta assim. Se nós não vamos fazê-lo, vamos prestar conta disso, não temos dúvida. Não temos dúvida. E, claro, estamos duvidando da orientação do próprio Cristo. Porque ele diz que o perdão deve ser ilimitado. Fica isso registrado aqui. É óbvio, gente, que é impossível que alguém ofenda por tantas vezes a outra que precise arrepender-se sete vezes num dia só. A gente sabe, né? Claro, existe excesso. Tem gente que... Mas, normalmente, quando você é ofendido, você se afasta. Tem mais, né? É claramente impossível também que alguém precise ser perdoado por setenta vezes sete vezes. A mesma coisa. E ainda mais impossível se fosse o caso que alguém precise ser perdoado por quatrocentos e noventa vezes, que seria setenta vezes sete. A regra observada entre os judeus, segundo os ensinos da literatura judaica, era três vezes. A literatura judaica dizia que você precisava perdoar três vezes. E quando Pedro falou em sete vezes, como padrão possível, sem dúvida, ele já pensou que ele estava, né? Que a sua regra seria extraordinariamente generosa. Ele quis mostrar para o Cristo, olha, sete vezes, porque o código judaico era três vezes. Aí, o que que Pedro faz? Ah, eu vou mostrar que a nossa caridade é muito maior. Sete vezes, senhor, daí Jesus fala quatrocentos e noventa vezes. Olha só. Jesus bota muito acima, dizendo que é muito mais do que você imagina. é indefinidamente perdoar. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulos 21 e 22, que diz o seguinte. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Jesus dizendo que o perdão é ilimitado. A gente está aqui mostrando que a literatura judaica fala em três vezes que Pedro, querendo mostrar que tinha uma visão muito mais ampliada, fala em sete, mas Jesus fala que não, seriam setenta vezes sete vezes. As citações a seguir que a gente vai falar agora aqui ilustram a atitude dos judeus. Os judeus falavam assim, se um homem pecar a primeira vez, eles o perdoam. A segunda vez, eles o perdoam. A terceira vez, eles o perdoam. Mas a quarta vez, não perdoam de acordo com Amós, capítulo 2, versículo C, e Jó, capítulo 33, versículo 29. Então, aquilo que eu falei, que na literatura judaica, eram três vezes o perdão oferecido. acima disso, não, conforme está em Amós, capítulo 2, versículo 6, e em Jó, capítulo 33, versículo 29. E também diziam o seguinte, quem diz que cometeu pecado e se arrepende, eles os perdão até três vezes, e não mais que isso. Mais uma passagem que a gente encontra falando sobre a questão do perdão, dando limites ao perdão. O limite de três vezes. era isso, a lei judaica. E aí a gente entende, compreendendo a lei judaica, por que que Pedro fala em sete vezes? Porque o evangelho era uma coisa nova e muito mais abrangente, muito mais misericordiosa. Então, ele fala em sete, mas daí Jesus diz, não, pode ser que Pedro tenha, Pedro não usou o sete com aquela visão judaica de infinito, porque o sete dava essa impressão de infinito, que era algo que não poderia ser mensurado. Mas ele fala em números mesmo, daí Jesus diz, não, setenta vezes, sete vezes, dando uma demonstração que deveria ser de forma mais ampliada, infinita, quantas vezes as pessoas pecarem, quantas vezes a gente tem que perdoar. Não é passar a mão na cabeça das pessoas, é apontar erro, é dizer que está errado, mas, perdoar, não guardar ressentimento, não ficar com angústia, com ódio, com essas coisas, que a gente não pode ficar de forma alguma. Vamos lá. O fato de haver bons intérpretes como advogados de ambas as ideias, é claro, ilustra que esse problema não tem uma solução certa, somente entre a teologia. Os antigos certamente não observavam, sem variação, as formas que representavam os seus números. e essa irregularidade tem criado o problema. A mesma irregularidade que se vê em Gênesis, no capítulo 4, versículo 24, na septuagésima, e é provavelmente que uma pesquisa revelasse numerosos incidentes desse uso irregular com expressões numéricas. A maioria das autoridades ensina 70 vezes 7, mas nomes importantes como Meier, Goldspin, defendem 77. A grande maioria é 70 vezes 7, não 77. Apesar dessa dúvida sobre o número certo, o ensino é bem claro, a vingança ilimitada do homem primitivo cede lugar ao perdão ilimitável dos cristãos. A gente tem que entender isso. Então, a gente vai compreendendo, o perdão é qualitativo e não quantitativo. Um perdão com qualidade não tem mágoas, não tem ressentimentos. ou de quantidade você pode dizer 3 e a pessoa com ressentimento. Pode dizer 100 e a pessoa com ressentimento. O perdão cristão é um perdão qualitativo. Temos uma passagem aqui de Shakespeare que é bem interessante, no Mercador de Venezas, Ato 4, Sena 1. Embora a justiça seja tua petição, considera isto, que na corte marcial nenhum de nós veria a salvação, oramos por misericórdia. E essa mesma oração nos ensina a todos a usar de misericórdia. Jesus fala em uma de suas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Todos nós precisamos de misericórdia. Então, todos nós precisamos perdoar, porque também precisamos ser perdoados. Isso é um registro que deve estar bem vivo nas nossas cabeças, para que a gente não nos confundamos. é evidente que o princípio do perdão deve funcionar a despeito da ausência de arrependimento. Talvez seja fácil perdoar se o ofensor se mostra arrependido. Mas a gente tem que perdoar, mesmo que não tenha arrependimento. Lembremos, entretanto, gente, que Cristo, já na cruz, crucificado, perdoou os seus próprios adversários e assassinos. E a gente pode observar a mesma atitude em diversos incidentes da história eclesiástica. A começar por Estevão, que perdoou Paulo após ter sido apedrejado por ordem dele. Essa atitude só pode ter sido resultado do desenvolvimento espiritual. Porquanto, é claro, que esse espírito tão perdoador não é inerente à personalidade humana da atualidade. O Cristo vivendo dentro de nós nos nossos corações é que faz toda essa diferença. É quando nós vivenciamos o Evangelho de Jesus e aí sim a nossa personalidade humana passa a ser uma personalidade de misericórdia. E a personalidade de misericórdia é uma personalidade que perdoa sempre, que olha para o outro e procura entender que o outro que está nos ofendendo é um enfermo da alma. É um indivíduo que precisa ser perdoado por nós, precisa da nossa misericórdia, porque nós ou já precisamos da misericórdia e do perdão, ou vamos precisar em algum momento. Não podemos ter dúvida disso. Isso é um fato. É claro isso, gente. Então, portanto, Cristo trouxe ao mundo uma nova lei. Uma lei difícil, que reflete um perdão muito elevado. E esse espírito por si mesmo pode ser uma grande influência que leve o ofensor ao arrependimento, contando que tal atitude seja honesta. Enquanto Joana d'Arc, voltando aqui na história, lutou, o capelão inglês não se arrependeu. porém, quando ela perdoou e sofreu o martírio, ele se arrependeu. A gente observa isso lá na história de Joana d'Arc. Enquanto que ela estava lutando, ele não perdoou. Mas aí, quando ela perdoa também e sofre o martírio, aí ele se arrepende. Porque ele viu a grandeza nela, viu misericórdia e aí ele se arrepende das suas atitudes. Não é verdade? Da perseguição que fez a ela, de tudo que aconteceu com ela. O perdão exerce bom efeito sobre aquele que perdoa e sobre aquele que é perdoado. Não podemos ter dúvidas nenhuma disso. A lei do Antigo Testamento e as leis comuns dos homens, quer nação ou indivíduos, nada tem a ver com esse tipo de perdão. essa lei é quase exclusivamente cristã, gente. É uma lei do Cristo que é a lei da misericórdia, do perdão. Devemos nos lembrar nesse ponto que agora estamos no estudo de que essas instruções vêm logo após os ensinos referentes à disciplina na instituição. Jesus fala que a gente primeiro tem que tentar resolver o problema e aí se for necessário estabelecer disciplina, mas aí a gente lembra da misericórdia. E ilustram novamente que até a disciplina justificada deve ser executada em atitude de misericórdia e perdão. É bem possível que esse perdão seja desprezado nos tribunais da sociedade humana. A gente vê que muitas vezes é bem desprezado. Mas na comunidade cristã e entre os seguidores do Cristo ou mesmo entre os seguidores e os incrédulos o discípulo verdadeiro de Jesus aquele que realmente segue o Cristo deve procurar empregar essas lições. O evangelho não é enfeite não são palavras bonitas são normas são para serem seguidas. Talvez a prova pragmática demonstre a vaidade do conceito mas infelizmente poucos existem dotados da disposição de aplicar essa prova pragmática. A gente tem que pensar na vida pelo aspecto cristão. E aí finalmente observamos a reação dos discípulos registrada exclusivamente por Lucas. Então disseram os apóstolos ao Senhor aumenta-nos a fé. Nunca antes tinha ouvido um conselho de perdão tão elevado e provavelmente esperava uma resposta que refletisse as ideias comuns entre os judeus ou então no máximo algo parecido com a ideia de Pedro. Ao referir-se ao número 7 como elevado e liberar o perdão os apóstolos tinham conhecimento espiritual suficiente para perceber que o cumprimento de um padrão tão elevado exigiria desenvolvimento espiritual e aí pedem para desenvolver a fé neles isso fica bem claro então a gente vai observando que a fé é fundamental porque a fé nos dá esse sustentáculo e aí eles diante disso pedem a fé para que consigam vencer todos esses obstáculos e aprenderem ao perdão misericordioso que o Cristo nos orienta ficamos por aqui semana que vem estaremos mais mais vezes reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá gente A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes